Você vai descobrir muitas coisas boas, inclusive pra você que tá precisando fazer comprinhas, que ficou com preguiça de nesse fim de ano enfrentar shopping, correria, loucura, evite ao máximo. Fique em casa, telefone do seu lado, ou computador, ou celular e faça suas compras pelo telefone que daqui a pouquinho já estará em casa o produto que você tá querendo, sem que você tenha tido que enfrentar estacionamento de shopping que tá uma loucura. Um amigo meu postou uma fotografia esses dias que ele mora perto do shopping Guatimim, em São Paulo. Gente, eu fiquei chocada com aquela fotografia. Olha, era tanto carro, mas tanto carro, o carro tentando sair de campeão do ano aí de 2016. Olha quem é, o Galaxy On7. Esse aparelho, ele veio desde o ano passado já fazendo muito sucesso. Por quê? Porque eu acho que ele atende alguns requisitos que são fundamentais quando a gente vai procurar um bom telefone. Primeiro, tela grande. Ah, eu não gosto muito de tela grande. Você já teve uma tela maior? Porque tem gente que fala que não gosta da tela grande porque acha que ele é muito voluoso, com muito espaço, é muito pesado. Não tem nada disso. Ele tem a tela grande, mas ele é fininho, não é um celular pesado. E o benefício da tela grande é que pra você ver um vídeo é mais confortável, pra você ler um texto na internet, a fonte você pode deixar maior. Então, fica mais agradável na hora de você fazer uma leitura. Eu conheço várias pessoas que reclamavam, reclamavam dessas telas grandes. Eu sempre tive celular de tela grande, meu irmão também. A minha mãe olhava pro nosso celular e falava assim, Ai, não gosto desses aparelhos de vocês? Isso aí é muito grande. Aí, ela passou por uma tela de 5 polegadas. Ficou encantada, maravilhada, nananana, tudo de bom, né? Aí, ela trocou de aparelho e voltou pra um de 4. Ela tá assim, ai, mas a tela desse é tão pequena, tava tão acostumada com aquele meu celular de tela grandona, que não precisava trazer o celular até a frente do nariz aqui, pra conseguir enxergar as coisas. Mas é isso, uma vez que você entra pro mundo das super telas, você não quer voltar. Isso é com televisão, com celular. O mundo das telas maiores, ele é um mundo muito querido pelas pessoas. A tela tem 5.5 polegadas. Outra coisa importante, a troca da velocidade de internet. Tem muito modelo de celular de 2, 3 anos, que a navegação na internet é 3G. Navega? Claro que navega. No entanto, se você começa a se irritar quando tenta postar uma fotografia e essa foto demora pra subir da internet, ou se você tá numa conversa de WhatsApp, tá todo mundo mandando vídeo, aí fica aquela bolinha assim, completando o verde, e aí não completa nunca, falando, gente, que demora, o que que tá acontecendo? Isso é uma internet mais lenta, porque comparado com o 4G, nossa, o 4G é muito mais rápido. Esse aparelho, ele é 4G. A câmera é ótima pra você fazer fotografias, daqui a pouquinho a gente faz e testa essa câmera fotográfica. Você tem 8 GB de memória interna, mas que você pode expandir até 128, processador quad-core, 1,5 GB de memória RAM no seu aparelho, e duas opções de cores pra que você possa escolher. Dourada ou cor pretinha. A cor dourada, que é um luxo super diferente, super procurada, nosso público feminino fica encantado, até porque não é aquele dourado escandaloso. É um dourado fechado. É um dourado puxa pro champanhe. Ainda mais nessa época de final de ano, coisa boa. Não tem lá, mas aqui tem, e vai ter na sua casa, se você ligar pro 4.310, deixa agora, 1.049, teste. Sabe quanto que você vai levar agora? O seu Galaxy On7. Um aparelho rápido, tela grande, navegação na internet, excelente. O melhor preço do mercado, 613 reais e 63 centavos, no boleto bancário. Tudo de bom, né, gente? Então faz o seguinte, corre pro seu telefone, pega o seu computador, passa a sua compra, porque é aquela compra, e a certeza diz que você não vai se arrepender. Eu e Flavinha, menina, gente, olha, a gente descompensou nesse fim de ano. Novembro, dezembro, ontem mesmo, o diretor, fiz uma compra, mais uma compra. Mas é bom, né, gente? Olha, enquanto tá todo mundo aí sofrendo, pagando mais caro nas coisas, o lugar certo pra você economizar é aqui. Se você fizer pesquisas de preço, é o Shoptime. Você sabe que às vezes tem até na internet, quando você digita o nome de um produto que você tá procurando, o Google, às vezes, ele faz uma referência e traz os melhores preços. Shoptime sempre está entre as primeiras opções ali de lojas pra que você possa fazer as suas compras. E aí, quando você clica, inclusive, seja até redirecionado pro site pra você poder finalizar o seu produto. Se eu não puder levar no boleto bancário, divida em qualquer cartão de crédito. 10 parcelas de 68 reais e 18 centavos. E continua ainda um ótimo preço. Ai, diretor. Gente, se você tiver o cartão Shoptime, eu vi o preço dele ontem no cartão Shoptime. Choquei, gente. Uma de 575 reais e 99 centavos. Na verdade, o boleto bancário, você também paga em uma única vez, né? Por isso que você tem aquele preço especial. Só que no cartão Shoptime, se você o tem, tá? Você, ah, acho que eu vou pagar no boleto. Leva no cartão Shoptime em uma única vez. Porque em uma única vez no cartão Shoptime conseguiu ficar ainda melhor do que o preço só no boleto bancário. Eu fiz tanta compra no cartão Shoptime, gente. Como valia a pena? Você sabe que foi o cartão que eu usei agora, né? Essa época de Black Friday, né? De Natal e tudo mais. Cartão Shoptime. Eu até, diretor, você sabe que você tem uma coisa legal no aplicativo? Você pode deixar o número do seu cartão Shoptime já cadastrado no seu cartão, no seu aplicativo. Eu só tive que memorizar o código de segurança que ele sempre me pede, né? Quando eu tô finalizando uma compra, ele pede pra eu confirmar. Ele já guarda o número do meu cartão de crédito e aí eu tenho que saber qual que é. Eu já decorei, tenho de cor salteado aqui, porque nem sempre que eu tenho cartão, né? Às vezes o cartão tá lá no figurino. Aí quando eu tô aqui no Shoptime sentada ali olhando, gente, olha o preço disso. Aí eu já vou lá, coloco o meu novo código de segurança e daqui a pouquinho tá chegando na sua casa. Inclusive, se os seus dados estiverem atualizados, sabe uma coisa legal que o aplicativo faz por você? O aplicativo ele vai te informando passo a passo, você recebe e-mail, as notificações. Aqui, por exemplo, olha, já tem, por exemplo, as notificações do meu pedido, tá vendo? Shoptime, deixa eu tirar essas outras informações aqui, pra que você consiga ver, ó. Recebemos o seu pedido. Seu pedido foi faturado e a nota fiscal já foi emitida. Daqui a pouquinho já vai tá. Em transferência para a sua região e o melhor dia de todos é produto a caminho do endereço escolhido. Essa é a melhor de todas, gente. E você consegue ir acompanhando através do seu telefone qual é o status. Ah, Bia, como que eu baixo esse aplicativo? Ele já vem instalado no meu celular? O aplicativo do Shoptime não vem instalado em celular nenhum. Mas qualquer celular que tenha Android ou iOS, você pode baixar. Entra na Play Store, que é a loja que você tem, digita aqui, por exemplo, Shoptime. Quando você digitar Shoptime, já vai aparecer aqui, inclusive, a nossa bandeirinha. E eu instalo. Aqui no caso, ele já tá instalado. Então, só quando eu clico abrir, ele já abre. Se não tivesse instalado, eu ia instalar o aplicativo e aí eu ia conferir todas as ofertas que a gente tem. Tem, inclusive, os últimos produtos que foram procurados. Gente, até pneu você encontra aqui no Shoptime. Você encontra de tudo, ó. Em lojas, por exemplo, você vem aqui e digita bebês? Perfeito. Vamos procurar aqui o que você tá precisando pro seu nenenzinho. Ah, você quer dar de presente, por exemplo? Chupeta, mordedor, né? Que é sempre uma coisa que faz muito sucesso entre as crianças, né? Olha quantos brinquedinhos legais que você tem aqui. Pode mandar de presente aquela sua amiga que teve bebê há pouco tempo e aí você não pode estar junto com ela. Olha, sabe o que é que é uma dica legal? Tô pensando nisso, hein, diretor. Uma amiga minha acabou de ter nenê. Ah, eu preciso comprar mesmo o presente dela. Acho que eu vou fazer isso. Como eu vou pra Floripa já semana que vem, não vai dar tempo, não sei, de repente, de chegar. Então, eu vou mandar pra lá o presente, chamando direto pro endereço dela. Não é uma dica legal? E aí, quando eu chegar em Floripa, ela já vai estar com o presente do nenê. Tá certo aí. E com o celular, a gente resolve não só isso, mas acorda, vai até o endereço que você não sabe, que você não conhece o destino corretamente. Você vê o seu extrato do banco, né, pra saber se caiu o seu décimo terceiro. Se já entrou a segunda parcela do seu décimo terceiro, meu querido, minha querida, aí que você não tem desculpa mesmo pra não comprar o seu Galaxy 17. Esse aparelho, ele é muito bacana mesmo, porque aqui você tem toda a rapidez, você tem um aparelho que ele tem essa tela grande, a possibilidade de escolher a cor que você mais se identificou. no cartão Shoptime em R$ 575,99. Daí eu não tenho o cartão Shoptime. Pois é, então faz o seguinte, entra no www.shoptime.com barra cartão, preencha a proposta, cruze os dedinhos, porque sendo aprovada a sua proposta, você vai receber o seu cartão. Só tem como fazer o cartão pelo site, tá gente? Não adianta ligar, porque esse é um método diferenciado pra você poder preencher uma proposta, tal como qualquer cartão de crédito, aproveita, porque agora tá valendo muito a pena, seja no cartão Shoptime, seja no boleto bancário, seja no parcelado. Gente, é um aparelho muito bacana por menos de R$ 700. Essa é a verdade. Sempre que você às vezes vai tentar procurar alguma coisa diferente, você já vai passar na casa dos R$ 1.000. Então, é um desconto considerável, né? Então, garanta o seu novo aparelho, o seu Galaxy o Galaxy On7, porque eu acho que você vai se dar muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um giro na casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,